Emoji do anel ativo e chegou o helicóptero, não é um helicóptero, é um avião, não é um avião, é uma nave espacial, não, é o teu mundo, espera um bocadinho que já vais entender. É o meu mundo? Vai churar ela. Ai não, ai não, acredito. É Piron. Fica aqui todos. Ai não, mete aqui. Amiga, vais chorar já. Mas não tens ganho a cadeira, mete aqui. Não, 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 goza, a cadeira dela vai entrar. Por que é que ele está aqui, consegue ver os caras de não sei o que? Eu disse que ia chegar o helicóptero, mas afinal é um helicóptero. Estás a brincar. Nem um avião, nem uma nave especial. Olá amiga. Ai não. Ora, quero te dizer, estou muito orgulhosa de ti, muito orgulhosa da tua prestação. Continua assim, diverte-te. Sabes que para mim é sempre aqui a top carb. Estou com essas saudades tuas, mas também não quero viajar. Beijinho. Amo-te. Então, obrigada por me ter proporcionado este momento da princesa. Sabes que não gosto muito de ti. E diverte-te mais. Beijinho aos dois. Gostou? Beijinhos, beijinhos para a tua mãe. Beijinhos, Bel. Beijinhos, Ana Bel. Beijinho, Bel. Que lindo. Veja, olha, já estava a fazer panelinha com a sogra. Já só olha a palavra na aula. Já estava a fazer panelinha com a sogra. Ai, desculpa. Olha o que eu achei. Da minha mãe eu sou. Da minha mãe eu sou. Veja, amiga, estávamos a falar disso. Eu também disse que ela não me queria em casa, eu não sou. Isso é certo? Ela não quer. Viu? Gostei da surpresa? Gostei. Foi eu que pedi para a produção. Obrigada. Diz que demorou um bocadinho para ser ativa. Ela tinha que morar assim tanto tempo para gravar um vídeo. Após fez mil. Bom, agora espera. Porque ela não mostrou a minha melita. Chegar o nosso anel para sermos o casal. Ah, foi tão ruim. Com o consenso da sogra. Eu gostaria de falar isso com a Margarida, não foi? Não, acabamos de falar disso lá em cima. Com o consenso da sogra. Ai, nem estou a acreditar que ela fez um vídeo, minha mãe. Está da tudo. Mas ela está muito bonita. Não, ficou fixe, falou bem. Ficou muito fixe. Gostei. Viste? Também sou o top dela. Não é só o top. Não é só o top. Bote fora. Mas isso foi hoje que ela fez o vídeo ou já foi tirar mais vídeo? Eu estou à espera desde segunda. Eu pedi desde segunda. Ai, mãe, tenho que jogar desculpas. Eu ainda vou ficar com mais. Ah, Kika. Ah, o vídeo era para te deixar feliz. Ah, pá, eu sei, mas eu ainda fico pior. É como a outra. Se a minha mãe não vier aqui gritar, eu vou embora. Se a minha mãe não vier aqui gritar, eu vou embora. Se a minha mãe não vier aqui gritar, eu vou embora. A mãe vai gritar, ela lava na mesa. Eu vou-me embora. A mãe vai lá gritar, eu vou-me embora agora. Eu vou-me embora. A mãe vai agora, mas pera por mim. E ela assim, mas tu tens que eu... Isso era para ela me buscar, mas eu já sei ela. Tchau, tchau, tchau.